Ela chega tão meiga, tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois a sua sala ao lado Atendo o telefone, as notas, os recados E coloca sobre minha mesa Ela está sempre tão sorridente Trata bem todos meus clientes Pra ela não é um sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série ou sexoal Ela chega tão meiga, tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois a sua sala ao lado Atendo o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Ela está sempre tão sorridente Trata bem todos meus clientes Pra ela não é um sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária, secretária Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série ou sexoal Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal